Olá, pré-1! Estou aqui de volta, né? Pra gente seguir com mais uma aula, certo? E hoje a nossa aula é do livro grandão, ó, da parte letrar, viram? Então, a página 18, 1 com 8, 18. Abre lá! Enquanto isso, eu vou falar pra vocês o que também é pra vocês pegarem. O livro, o mini livro do Soldadinho de Chumbo, as letrinhas escrito Peixe e Rato, que está com a cor azul e com a cor cinza. E quem está sem o livro? Pegar uma folha de ofício e fazer as letrinhas, ó, igual a tia Bruna fez. E depois de recortar, pede pra mamãe fazer as letrinhas das palavras Peixe e Rato, desses dois animais, tá bom? Aqui, ó, eu fiz, ó, que tem as letrinhas aqui, tá bom? Bom, depois disso, você vai pegar também o porta-cards, ó, pega também o porta-cards lá, tá bom? E aí, pegou tudo? Arrasou! Bom, agora, nós estamos na página 18 e diz assim, E a história continua. Ah, então lembra daquela historinha? Ela vai continuar. Lembra que parou quando o soldadinho caiu pela janela? E o que será que aconteceu depois que ele caiu pela janela? Vamos ver? Abrindo bem os olhos, tirando o cabelinho da orelha, boquinha fechada aí. Logo começou a chover sem parar. Em pouco tempo, as águas arrastavam o soldadinho. Algum tempo depois, os meninos que estavam na rua com seus guarda-chuvas disseram ao vê-lo, Vamos fazer um barquinho de papel e colocar o soldadinho dentro dele? Então, assim o fizeram, colocaram o soldadinho dentro do barquinho de papel. O soldadinho navegava a toda velocidade rua abaixo. As águas levaram-no para o dentro de um esgoto. Eca! Que susto ele levou o pobrezinho, quando um rato quis devorá-lo. Pouco tempo depois, o barquinho de papel se desfez. O soldadinho afundou. Quando achou que ninguém mais o encontraria, apareceu um peixe que o engoliu. Como estava escuro lá dentro. Depois, o peixe começou a nadar bem depressa. Ficou muito nervoso, agitando-se sem parar. Até que ficou imóvel, paradinho. E depois, o que aconteceu? Ficaram ansiosos, né? Mas só na outra aula que vocês vão saber, tá bom? Enquanto isso, vamos voltar lá no nosso livro. Olha o que está escrito. Amplie sua coleção com mais dois cards. O card do rato e o card do peixe. Pega lá os dois cards, do rato e do peixe. Complete as ilustrações dos personagens e componha o nome deles. Então, agora, nesses dois espaços aqui, que só tem uma nadadeira e um rabinho, nós vamos desenhar, terminar de desenhar. Aqui a gente vai desenhar um peixe e aqui um rato. Vou mostrar meu desenho daqui a pouco para vocês. Façam de vocês aí, hein? E aí, o que acharam do meu desenho, do meu ratinho e do meu peixe? Ficou legal? Quero ver o seu, hein? Posta, me mostra, me marca, tá bom? Que eu quero ver. Agora, nós precisamos, ó, completar as palavras. Peixe e rato. E você, já fez na sua folha também o peixe e o rato? Já? Então, vamos completar? Ó, eu também fiz a folha, ó. Olha aqui na folha como ficou meu peixe. Parece o cavalo marinho, né? Mas vamos falar que é um peixe, tá? Meu peixe. E o rato, meu ratinho. Viram? Agora, vamos completar. Quem tem o livro, vai destacar as letrinhas do livro. E quem tem a folha, vai recortar as letrinhas. Combinado? Vamos fazer primeiro a palavra peixe. Olha aqui com a tia Bruna. Peixe. Pe, peixe. Peixe começa com a letrinha de papai, de pinóquio, de pipoca. Peixe. É a letrinha P. Letrinha P de peixe. E aí, ó, você vai colar no primeiro quadradinho. Que é a letra P. Aqui nesse primeiro quadradinho. Vamos colar então. Peixe. Peixe. Agora que você colou, você vai pegar a letrinha que vem depois do P. Peixe. Letrinha E. Agora você vai pegar a letrinha I. Peixe. E depois do I vem qual letra? Vem a letrinha X. X de Xuxa. X de Xícara. E agora você vai pegar a letrinha E. De novo, de novo. Letrinha E. Peixe. Muito bem, peixe. Colaram? Muito bem. Olha só, eu também colei. Olha como ficou o meu. E quem colou na folha? Vai colar embaixo do desenho que você fez também, tá bom? Peixe. Vamos colar quem está com a folha. Vamos lá. Peixe. Peixe. Foi? Muito bem. Arrasamos. Agora, nós vou perguntar umas coisinhas para vocês sobre a palavra peixe. Vamos lá, gente. Quantas letras tem o nome desse personagem? Vamos contar? Vamos lá, junto com a tia Bruna. Uma, duas, três, quatro, cinco letras. A mãozinha cheia, ó. Cinco letras, né? Cinco letras. Outra pergunta que eu vou fazer. Qual é a primeira letra desse nome? Muito bem. Letrinha P. P de peixe. E qual é a última letra desse nome? Letrinha E. Muito bem. Arrasaram. Vamos para o próximo personagem. Quem foi o próximo personagem que quase comeu o soldadinho no esgoto? Eca. O rato, né? Rato. Com que letra deve começar, rato? Rato. Tu falou A. Será que é o A? Antes do A tem uma letra, ó. Essa letrinha que faz, ó. É a letrinha R. R de Rafaela, viu? Letrinha R de Rato. Vamos colar, então, a primeira letrinha? Rato. Começa com a letra R. E depois do R, vem qual letra? Você que tá com a folha, ó. Cola também, embaixo do ratinho que você fez. Depois do R, a letrinha A. Rá. Rá. Cola lá. Rá. Tô. Tô. Agora vem a letrinha T. Muito bem. Letrinha T. Quem está com o livro, cola com as letrinhas do livro. Quem está com a folha, cola com a letrinha que a mamãe fez. E a última letra? Rá. Tô. Olha a minha boca, ó. Tô. Letra O. Letra O. Muito bem. Rato. Isso aí, galera. Colaram? Colaram mais rápido que eu. Caraca. Muito bem. Ó. Rato. Embaixo do rato. E quem está com a folha? Rato. Agora eu vou fazer pela folha. Algumas perguntas para vocês. Quantas letras tem esse personagem? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro. O número que a tia Bruna fez a live. Lembra? Que vocês acharam os quatro indiozinhos. Quatro letras tem a palavra rato. E qual é a primeira letra da palavra rato? R. R. De Rafaela. De rato. De relógio. Muito bem. E qual é a última letra da palavra rato? Que a gente faz uma boca de assustado. O. Muito bem. Letrinha O. É a última letra. Vocês. Vocês são muito inteligentes, gente. Palmas para essa turma. Arrasaram. Tia Bruna. Está muito feliz. Muito feliz. Eu tenho certeza que vocês, ó, fizeram aula aqui junto comigo, responderam tudo e arrasaram, tá? Estou com muita saudade ainda de vocês, tá bom? Doida para isso logo acabar, para a gente ir para a escola, para o golfinho amigo, né? Que a gente está com muita saudade. Mas, enquanto isso, vamos lavar as mãos. Vamos passar álcool gel, vamos ficar dentro de casa, brincando muito, fazendo o trabalhinho que a tia Bruna mandou, tá bom? Lá lá na agenda. Lá na agenda. E é isso, meus amores. Um beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo, tá? E, ó, tem live, hein? Essa semana tem live. Essa semana tem live. Vou ver vocês, tá bom? Quarta-feira. Beijo, beijo. 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 Beijo.